salve galera beleza ramon trade fifa nada trazendo mais um vídeo para vocês galera nesse vídeo aqui vou tá trazendo uma lista de trade massivo tá se você não sabe o que é trade massivo fica tranquilo fica no vídeo que eu explicar o passo a passo que você tem que fazer para poder ganhar com está como vocês podem ver ali eu tô com cerca de 1.000 cartas 1800 carta tem mais carta aqui no cemitério estou investido aqui em cerca de uns 10 kk tá tem um cerca de 10 milhões de coisas investidos aqui em 8 384 é filtros e muitas coisas se você quer saber o que eu fiz clica no link na descrição que vai tá aí apenas 15 reais mensais eu te ajudo a lucrar muito no fifa para vocês terem noção eu vou mostrar aqui meu lucro mensal lembrando que hoje ainda é apenas dia 23 tem mais sete dias aí sete oito dias para acabar o mês e olha meu lucro aqui é mensal como é que tá galera em 6 milhões de coins quase 7 milhões em apenas 23 dias quer saber o que eu fiz clica aí que você vai ver aqui é minha outra conta fiz mais de 2 milhões nessa ou seja mais de 10 milhões em apenas 23 dias quer saber clica e vem fazer parte tá já fiz o mesmo echan aqui galera agora vamos para o conteúdo que é o trade massivo tá se você não tem como é não tem dinheiro em pensar no meu grupo que é bem barato por sinal vem aqui que você fica aí no meu canal se inscreve aí deixa o like que você vai lucrar muito aqui no meu canal beleza o primeiro jogador que vocês vão tá pegando aí galera se abriu a listinha aqui deixa eu pegar a lista rapidinho aqui para vocês o meu jogador que vocês vão procurar aí galera é o depo jogador do o do atlético de madrid ele aqui na minha plataforma galera ele tá sendo algo em torno de 1600 1500 moeda tá por exemplo eu olhei o meu irmão como funciona no trade massivo me explica aí para entender eu sou novo caí de paraquedas no seu vídeo então galera para você que chegou e não sabe o que é trade massivo trade massivo consiste em que você pegar as cartas e vender na hora dá para fazer entre os 10 a 60k por hora tá mas observação você tem que pesquisar de acordo com sua sua plataforma uma dica que eu dou sempre para galera é tentar pegar essas cartas entre 200 a 400 moeda mais barato exemplo eu olhei o valor dele aqui ó não compre já ele tá sendo algo em torno de 1500 1600 moeda eu tenho que pegar mais barato entre 200 a 400 moeda mais barato eu costumo pegar por 400 moeda mais barato eu tenho um lucro melhor ou seja eu vou pegar ele por 1100 ou mil coins abaixo é o que eu geralmente faço com essa carta aqui você vai ver que tem vários saindo o lance aqui ó dá para você pegar e vender na hora por 1500 a 1600 moeda vai sair na hora mas é importante vem aqui confere o valor que ele tá saindo na sua plataforma e tenta pegar entre 200 a 400 moeda mais barato beleza falado isso vamos para o próximo jogador é próximo jogador que galera eu dou para estar é o drama lembrando que não é qualquer carro que tá valendo fazer trade é especificamente essas que eu tô falando no vídeo por isso que é muito importante você não pular o vídeo que eu posso falar muita coisa importante beleza próximo jogador que eu dou se galera ele tá saindo na minha plataforma algo em torno de 1000 e 1600 1500 moeda o preço vai variar de plataforma para plataforma tá lembrando galera ou seja se ele tá saindo ali 1600 1500 moeda vou tentar pegar ele por mim por mim de mim por meio de essa carta aqui específico você vai ver que tem menos na minha tela no mercado o tempo ele já tá em 8 minutos mas vocês vão conseguir pegar até mil com esse aqui no máximo e vender entre 1400 a 1600 moeda beleza próximo jogador aqui galera o antoni antoni cadê e não Antony é o Lopes né eu tô procurando pelo primeiro nome do cara o Lopes aqui galera ele tá saindo em torno de 1500 1600 moeda como vocês podem ver aqui tá a mão pega ele por quanto o Antony galera o Lopes né eu costumo pegar ele por 950 abaixo eu consigo pegar vários aqui no lance eu não vou conseguir da lança porque eu tô com minha lista de transferência ali com mais de 1.800 cartas então não consigo da lança parece esse erro eu só consigo pegar pelo web app tá vamos lá você vai pegar ele ao em torno de 950 abaixo e vender por 1400 a 1600 moeda tá mas é outra coisa importante que eu falo para vocês galera verifica o preço antes de vender você viu ela no lance ela fica aqui ó depois que você ganha não vai dar para mostrar aqui ó mas ela fica aqui aí você faz o o seguinte vai lá e confere o valor de compra como é que eu faço para conferir o valor de compra Ramon vem aqui e veja quanto é que ele tá saindo porque o preço pode variar por conta do horário também tá e é próximo jogador aqui galera é o Fabianski o Fabianski vamos lá jogador aí que joga na PL aqui ó ele tá saindo em torno de 1600 1700 dependendo muito do horário nesse exato momento ele tá por menos agora 1500 moeda é o preço que ele tá saindo aqui ó ó 1500 moeda o Fabianski galera eu consigo pegar ele ao em torno de 950 moedas ou abaixo disso tá lembrando quanto mais barato você pagar maior o seu dinheiro no final da venda tá você já pega 950 vai vender entre 1400 a 1600 moeda tá outra coisa que eu costumo fazer também é deixar listado por um dia não tem aquele tempo lá que você coloca uma três horas seis horas doze horas coloca por um dia ali que você pode esquecer de registrar carta ela vai vendendo de acordo que você precisar sair ela já vai estar listadas vai vendendo automático para vocês para vocês Beleza é próximo jogador aqui galera Rui Costa Rui Silva né perdão Rui Silva Rui Silva vamos lá e aqui ó esse Rui Silva ele tá saindo a minha plataforma em torno de 1400 moeda ó 1500 já subiu tá vendo que o preço varia de horário para horário ele tá saindo 1500 moeda eu vou tentar pegar ele abaixo de 950 porque amor porque é uma cartinha fácil pegando o lance você vai pegar aí o por esse valor e lista ela por 1400 a 1500 moeda tá se você quiser sair que saia mais rápido procura por essa mensagem aqui ó antes de você vender procura por essa mensagem aqui vai vender vai mas vai demorar uns dois três minutos para vender cada carta mas aí você escolhe tá se você quer que venda mais rápido você coloca um pouquinho mais barato Beleza próximo jogador aqui galera da lista é o inteiro o ano inteiro jogador colombiano aqui ó o ano inteiro ele tá saindo na plataforma galera algo em torno de 1500 1700 moeda ó tá subindo agora tá vendo galera ó subiu bastante ó 2500 moeda ele tava por 1500 mais cedo quem pegou aí ó lucrou muito ó eu costumo pegar esse jogador por mil moedas mil pões galera mas como você pode ver tem bem pouco ato dele se vocês conseguem pegar por mim você vai estar aí vem aqui confere o valor que ele tá saindo que nem agora eu tinha conferido mais cedo ele tá por 1500 agora já tava 2500 tá vendo que o preço varia de carta para cá e horário também próximo jogador aqui galera a dama taureia e a dama taureia cadê 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 aqui a dama taureia tá saindo na minha plataforma galera algo em torno de 1500 1600 moeda vocês podem ver aqui ó a mão pega ele por quanto a dama galera eu costumo pegar ele por mil coins ou abaixo tá vamos pagar mil coins nele né mas se eu conseguir pegar mais barato melhor ainda vou lhe vender ele entre 1400 a 1500 moeda tá é próximo jogador aqui galera o federex é uma caixinha chata de pegar mas se você conseguir dar um lucro muito muito bom tá minha federex cadê 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 dele aqui ó ele tá saindo em torno de 1500 moeda tá na minha plataforma na minha plataforma tá eu costumo pegar ele por mil coisas galera se você conseguir pegar mais barato beleza ó agora já tava andando esse de mil ó tá vendo mas se vocês conseguir pegar por mil coins ou abaixo disso dá um lucro interessante vocês vão vender ele entre 1400 1400 a 1500 moeda tá nosso próximo e último jogador aqui galera é o simon jogador aí da nigéria se não me engana se eu não estiver enganado com a bandeira aí eu saio ele é um geral 75 cadê 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 sai uma apareça aqui ó aqui ó e tá saindo algo em torno de 1500 moeda aqui na minha plataforma galera como vocês podem ver ó é eu costumo pegar ele por mil coins ou abaixo disso como vocês podem ver aqui ó tem várias cartinhas nele que sai como é um overall mais baixo você consegue pagar mais barato tá e vocês vão tá vendo aqui né entre 1400 a 1500 moeda galera esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado deixa o seu like se inscreve no canal me ajuda a bater a meta de mil inscritos aí então falta pouquinho falta um pouco mais de 100 seguidores e eu sei que vocês vão me ajudar a bater essa meta muito obrigado a todos que se inscrever deixou o like aí e até a próxima e eu fui e eu sei que vocês vão me ajudar a bater e eu sei que vocês vão me ajudar a bater e eu sei que vocês e aí